Tem muita coisa para a gente comentar e ainda muita coisa em aberto. Por exemplo, Congresso, o Senado que impressiona algumas eleições de ex-ministros. O general Pazuello que teve aquele desempenho que era nas pesquisas até condenado. E aí eleito, e Damares, Hamilton Mourão. Bom, então o bolsonarismo está com toda a força, mas não sei, vamos botar uma vaga só. Vamos botar no cenário do Senado total. Então tem muita coisa ainda para a gente comentar e eu vou te falar, não é só hoje não. É ao longo dos próximos dias, porque como é uma eleição que não bateu exatamente com o que estava prognosticado, digamos assim, a gente fica devendo explicações para isso e para aquilo, para muita coisa. Explicações algumas serão dadas, outras não. Outras não, e eu acho que tem aí, gente, vou logo fazendo uma autocrítica aqui, né? Antes que façam no Correio Deselegante. Já está chegando, doutor. Que é o seguinte, a imprensa tal. Tem uma coisa aí, eu acho que nós, imprensa, principalmente nós, analistas, né? A gente que trabalha com opinião e análise. É a excessiva atenção à pesquisa só. Como se ela fosse o único dado da realidade eleitoral, tá? Antigamente, eu sou desse tempo, a gente, os jornais, tudo mudou, mas os jornais mandavam pessoas para os lugares, para fazer repórteres ficar meses nos estados. Eu me lembro que eu fiz uma dessas em 89, eu estava em Alagoas, e a pesquisa dava o Renan Calheiros, vencedor. A minha constatação, a minha andança em Alagoas dava Geraldo Bulhões, deu Geraldo Bulhões, tá certo? Então, aquelas lideranças, aqueles chefes políticos, aquela gente que sabe onde as cobras andavam, elas estavam mais certas do que a pesquisa, que eu não gosto de criticar as pesquisas, todo mundo sabe, né? Porque não pode ter confiança total. Então, eu acho que houve aí, faltou um exame da realidade. Por exemplo, levar em consideração, vem cá, onde é que não é possível? Onde é que estão esses bolsonaristas? Não podem ser tão poucos. Onde eles estão? Podem estar calados, né? Então, isso pode causar uma surpresa, como causou. Andar pelo Brasil, saber a força desse pessoal, porque a força está explícita, está aí. No resultado da eleição, não adianta negar, não adianta ficar insultando as pessoas, dizer que elas não são democratas, que elas são fascistas, porque é o Brasil. Gente amiga, está aí. Não é culpa do Ciro, não é culpa da Simone, é responsabilidade, ou de quem perdeu ou pensou que ia ganhar, de não ter sabido talvez falar direitinho com o eleitorado, de menosprezar, de debochar, não devemos fazer isso, porque as pessoas, elas não são, elas estão aí, não é? Elas estavam até 2018 e a gente não via. Aí começaram a aparecer, ó, mas então é só o Bolsonaro que produz. O Bolsonaro não tem força nem competência, mas, desculpa, para produzir isso. Teve para galvanizar e dar voz a essas pessoas. Bom, lá em 18, aí faz esse governo desastroso? Sim, são fatos, tá? Isso aqui não é só juízo de valor. É também, claro, né, porque é uma conclusão a respeito dos fatos, só que aí vai nessa eleição em que parecia que a pessoa estava acabada e a pessoa não está acabada de jeito nenhum. Eu não sei nem se a pessoa, falo da pessoa porque ela dá voz, mas o sentimento, né, o eleitor, a parcela, o brasileiro, a demanda, que demanda é essa, né? De que demanda é essa? Passamos anos não acostumados a lidar com direita, porque ninguém se declarava de direita, resquício da ditadura, porque, né, a direita ficou identificada com regime autoritário, não é? Quando você pode ser direita sem ser autoritário. E aí, quando isso explode, quando isso vem à tona, quando o país mostra que tem essa gente, de repente não se sabe lidar com isso. Agora, a centro-direita desapareceu, Dora. Ai, o Megali, como assim? Por causa do PSDB, você está falando? Dos motivos, né? Não só do PSDB... Você acha que todo mundo que está ali é extrema-direita? Não, não, eu não acho que os eleitores são de jeito nenhum. Ah. De jeito nenhum. Mas os candidatos, os políticos, você não vê mais. Foram derrotados... Aí, eu não vou nem dizer foram derrotados, porque eles não estavam lá. Não está... Havia pouquíssimos representantes da centro-direita. Veja quem foram os eleitos. Veja os eleitos para o Congresso, para o Senado. Não souberam se organizar, porque quando a Simone faz aquele... Ela desperta nas pessoas um desejo, mas já não dava mais tempo. O quadro já estava muito posto, né? Entre os dois. Então, as pessoas têm medo de perder voto e tal. Não adianta. Mas isso mostra que, se talvez tivessem sabido se organizar, e de novo, não souberam se organizar, não souberam falar, não souberam detectar a realidade, não se deram ao trabalho de ver como é que podemos lidar com este Brasil que temos. E aí, não se organizaram. Ficou aquele vexame de entra nome, sai nome, entra... Estamos falando do terceira via, chamado Centro Democrático. É desse campo, né, Megali, que você está falando? Também. Também. A gente pode escolher esse campo como representante de um grande Brasil. Pode, para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil. Para poder... Porque, então, não se soube falar com essas pessoas, né? Como a gente está vendo agora que a campanha do Lula não soube falar, na medida em que imaginava que estava sabendo falar com o seu eleitorado, né? Só voto útil, quem não vota na gente não é democrático, não tem a necessidade para o segundo turno, Lula vai poder precisar dizer o que vai fazer. Achou que não precisava, menosprezou o adversário, achou que o eleitor... Faltou a debate. Faltou a debate, não apresentou. Como é que você pode dizer assim, eu estou concorrendo porque você, eleitor, tem que ver o que eu fiz há 10 anos, nem me lembro. Ele saiu em 2010. Saiu em 2010. 12 anos, o país mudou. Então, eu tenho a impressão que se a campanha do PT quiser manter essa dianteira, vai ter que se defrontar nesse pouco tempo que há, quatro semanas menos, né? Com essas questões para corrigir, para além de culpar as pesquisas, culpar o eleitorado, chamar todo mundo de fascista, achar que artistas são importantes, claro, e precisam se manifestar, muito bom, mas não se pode achar que isso resolve a questão. Existem as pessoas, existem as demandas.